Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Clubes 10 Notícias, um canal com conteúdo diário pra você que é fã de futebol. Neymar rebate publicação do seu ex-empresário criticando Tite, não fala M, Wagner. Wagner Ribeiro disse que o técnico da seleção enganou o povo perdendo duas copas. Neymar saiu em defesa do técnico Tite em um post do empresário Wagner Ribeiro. O ex-agente do craque fez um texto criticando o treinador após a eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo, e o camisa 10 rebateu. Não fala merda, Wagner, escreveu o craque da seleção. Na postagem, Wagner Ribeiro, que ainda é próximo da família de Neymar, escreveu. Este senhor nunca foi técnico de futebol. Ficou anos enganando o povo, perdendo duas copas. Ele só serve para ser orador da turma de formandos. Depois de mais uma eliminação nas quartas de final da Copa, havia perdido da Bélgica em 2018 na mesma fase, Tite confirmou o que já era previsto e anunciou o fim do ciclo. Na zona mista, Neymar também falou sobre o futuro e deixou em aberto sua sequência na seleção e possível presença na Copa do Mundo de 2026. Peace.